Tem alegria aí Buscando a sintonia mágica da Rádio Mundial nas ondas em 95,7 Boa tarde, boa tarde mesmo Eu sou Paulo Sérgio Oliveira em uma transmissão pelo Facebook Uma transmissão pelo meu Facebook, Facebook da Rádio E as ondas mágicas da Mundial chegando até você em alta sintonia Bom dia mesmo, eu falo no Facebook Boa tarde mesmo, eu falo aqui na rádio Desejando a presença Quando você desejar algo a alguém, realmente esteja presente no que você fala Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Aniversário Desejando, porque além de você criar uma atmosfera de frequência maior, isso retorna para você O slogan desse programa é Você já é tudo, você já tem tudo, basta descobrir Você já é tudo, você já tem tudo, basta descobrir O meu convidado já está aqui do meu lado, daqui a pouco eu apresento para vocês Eu quero começar o programa como eu começo sempre Agradecendo Agradecer é fazer a graça divina descer até a gente Agradecer a iniciação em Toque do Despertar no domingo Muita gente, um caminho novo, desse trabalho que eu tenho trazido Com tantas histórias Não nem dá tempo de contar aqui na rádio Dá uma olhadinha no meu site, lá a gente tem curas maravilhosas Transformações maravilhosas Tem um deles aqui que foi iniciado conosco também, que é o Pedrão Está mais uma vez junto com a gente aqui É algo muito divino Não é, Pedrão? Eu iniciei, estreei o meu programa na TV Web Na quinta-feira Foi um sucesso Muitos de vocês aqui com a gente Eu estou até apurando agora A gente sorteou A gente fez uma promoção lá com os CDs Daqui a pouco eu vou chamar essas pessoas Para a gente pagar o nosso débito Não dá para pagar o débito com o CD Porque o carinho de vocês não tem preço E hoje eu quero fazer a mesma coisa Quem compartilhar, quem fizer mais barulho aqui nessa transmissão ao vivo A gente vai presentear com o CD autografado meu Daqui a pouco eu vou falar desse meu parceiro que está chegando aqui Porque eu vou falar do Manás, o festival que está chegando a hora do Manás Eu vou começar com música Essa música, poucas vezes eu toquei aqui na rádio, Pedrão Essa música é a música que eu fiz para minha filha A Juliana dos Olhos Azuis É nesse clima de amor que eu quero começar esse programa de hoje Ela veio tão depressa Com um feitio de promessa Em fazer da minha vida um doce mar Se renova a esperança No milagre de criança Em fazer o velho mundo melhorar E faz eu crer com mais certeza Nos encantos da mãe natureza Nos motivos de eu ainda aqui estar O destino e suas surpresas No valor das pequenas belezas Nos mistérios que ainda hei de desvendar Juliana e Juliana dos Olhos Azuis Juliana dos Olhos Azuis Juliana Meu motivo de cantar E sonha Juliana dos Olhos Azuis Juliana dos Olhos Azuis Juliana dos Olhos Azuis Juliana Meu motivo de cantar Juliana dos Olhos Azuis 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 E faz eu crer com mais certeza Nos encantos da mãe natureza Nos motivos que eu ainda aqui estar O destino e sua surpresa No valor das pequenas belezas Nos mistérios que ainda hei de deslendar Juliana é, Juliana dos olhos azuis Juliana dos olhos azuis Juliana, meu motivo de cantar Espanhar, Juliana dos olhos azuis Juliana dos olhos azuis Juliana, meu motivo de cantar Eu tive aqui um dos trabalhos técnicos do meu amigo Pedro, o homem mais perfumado da Rádio Mundial, o Alvaí 5.0, no tambor. Meu amigo, outro Pedro também, que eu chamo de Pedro Vicente, eu batizei, mas é Pedro Miranda. Eu queria mandar um abraço para a galera do Manas, eu queria mandar um abraço para essa galera que está participando aqui, direto aqui. A Vandeline Rodrigues, Sueli Aparecida dos Santos Nossa, eu liguei agora, gente, olha que legal Carmen Balesteiro chegando na área Vamos lá, vamos aqui, peraí Rafael Tchai, Paulo Gotardo, Patrícia Montanegro, Nilza Nunes, Rita Corrou, Ivana Sandrini, Giane Obeleng, Sandra Cristina Borba, Nilson Beleja Falina, Cecília Simões, Helena Martins, José Machado de Souza, Maria do Carmo Silva, José Carlos Ramos Guedes, Luciano e Léo. Caramba, quanta gente, mais 15 pessoas. Que depois eu falo aqui, gente, senão não vai dar. Que legal, tamo junto, Silmara, Elisabeth Mendes, que bacana. É nessa alegria, nessa vibe, essa música que eu fiz para a minha filha, está no meu CD, é a música número 7 do CD, Consciência Cantada, né, que é um livreto CD, um livreto que eu estou quase esgotando o primeiro, né. A minha filha mandou uns coraçõezinhos aqui, que legal. Que bacana, que bacana, gente. Nessa vibração, vou apresentar o meu convidado de hoje. Uma honra tê-lo aqui, Felipe Stein. Descendente de judeu, Felipe? Não sou, não sou, Paulo. Bom, pelo menos, então eu sei, né. Meu avô é de alemão, ele é luterano. Que legal. Bacana, muito bem-vindo aos estúdios aqui. Nesse microfone aqui, eu já trouxe Xander Lacombe, um abraço para o Xander, a Lady Maria, da última vez, Tribo das Cores e um monte de fera, incluo você entre essas feras aí. Bacana. Você quer falar do Manasa um pouquinho, do festival? Vamos falar primeiro. Quando eu falo, o pessoal fala assim, Paulo, que paraíso é esse? Você faz um lugar maravilhoso assim. Pode ir. Primeiro, eu quero agradecer aqui, por estar aqui. Agradecer a todos os ouvintes. Falar que é uma honra. E eu estou aqui justamente por causa do Festival Manasa. Também sou muito grato ao Festival, a turma da Tribo das Cores, que está organizando, da Manasa. O Festival está acontecendo, a gente está vendo muitas pessoas, muitos artistas criando canções, como você bem definiu, gostei, de conexão. Música de conexão. O Xandra vem aqui e fala que é música MDB, música devocional brasileira. O Alain de Maria fala que é música de rezo. Eu falo que é música de unidade. Eu falei, gente, vamos criar um nome só. Acho que música de conexão está bom para todo mundo. Conexão é ótimo também. Então, é isso. E aí vão ser vários artistas dessa linha, que, enfim, basicamente é uma música good vibes, é uma música de boas energias. Música tipo a rádio aqui, né? Ah, é legal. Eu quero agradecer também a rádio aqui, é mundial. Então, é isso. E vai ser lindo demais. Eu estou super feliz de assistir, participar e de tocar lá também. Vai ser muito bom. O que eu falo da música, o que tem a ver música, gente, com uma rádio de espiritualidade? Tem tudo, né? Na verdade, a gente está falando de conexão com a ciência. Explicando um pouquinho mais cientificamente o campo fenomenológico, é assim. Tudo é energia, informação e espaço. Tudo é. Qualquer coisa que existir no mundo está entre essas três coisas, está numa definição. E a música, ela é a informação que se transforma em energia e modifica esse espaço, né? Esse espaço interno. Esse microfone, convencionalmente, foi chamado de microfone. Mas quando eu jogo algo diferente dentro dele, ele pode até continuar com o nome de microfone. Mas eu tenho certeza que eu estou mudando toda a estrutura. Então, a música tem esse poder, além de ser cientificamente comprovado, que a música, ela quebra as resistências dos nossos padrões autossabotadores, né? Aqueles padrões que não deixam você crescer, evoluir, tal, tal, eles são quebrados pela música, para que essa informação de conexão entre. Pô, está só na conversa aí, Felipe? Por favor. Que música é essa? A sua vida é a mensagem. É, a sua vida é a sua mensagem. O homem veio de gaita e tudo aqui, olha só. Essa gaita, eu preciso falar que eu sou um iniciante, mas eu achei que valia a pena. Que legal, cara. Bem-vinda a gaita, bem-vindo ao violão. Bora, bora, Felipe. Quero, quero. Claro, Pedrão. Vamos lá. A sua vida é a sua mensagem. Que ela traga a sua coragem. Rádio Mundial em alto astral, Felipe Stein. Coragem para ser quem você já é Coragem para fazer o bem com o que você faz bem Pra servir a humanidade com os seus talentos Buscar respostas não lá fora, mas aqui dentro A sua vida é a sua mensagem Que ela traga a sua verdade A sua vida é a sua mensagem Escrita com a sua coragem Feche os olhos Só por um momento Sinta no seu peito Essa chama se acendendo O que você mais honra O que faz com paixão O que é aquilo Que abre o seu sorriso Esqueça o dinheiro Só por um momento Se ele não existisse O que faria com o seu tempo? Se tivesse tudo Todos os recursos Qual é o presente Que daria para o mundo? A sua vida é a sua mensagem Que ela traga a sua verdade A sua vida é a sua mensagem Escrita com Escrita com a sua coragem O que você mais tiver O que faz com paixão E a sua mensagem A sua vida é a sua mensagem O que faz com paixão Mundial Mundial Felipe Stein, Paulo Sérgio Oliveira Pedro Miranda A sua vida é A sua mensagem Uau, gente. Agora eu quero ver eu conseguir continuar nesse clima. Gratidão. Nossa, que musicaço, hein? Eu que agradeço. Felipe, você está pronto para ver mais vezes aqui? Felipe falou para mim que ele não gravou o primeiro CD dele. Eu falei, não tem importância. Vem da alma, grava no YouTube, que isso é sucesso, cara. Sucesso na nossa área. O que é sucesso, né? Estourar aí no Faustão, não. O sucesso é a gente ter aquele retorno da conexão. Parabéns, musicão. Gratidão. Pô, Felipe. Essa música, ela é nova? Conta um pouquinho da história dela aí. Eu fiz, acho que foi em 2012. Pois é, em 2012 o mundo não acabou, mas minha vida teve uma grande mudança. Ah, bem-vindo ao clube. Eu sou formado em Economia, né? E foi muito legal estudar Economia, aprendi bastante coisa, trabalhei um tempo na área, mas eu sempre tive uma conexão muito forte com arte. E... E quando eu entrei na faculdade, eu compus minha primeira música. Uau. E aí passou um bom tempo, né? Isso foi em 2001. Aí até 2012 eu continuei trabalhando com Economia e tal. E... Mas foi nesse ano que eu falei, não, eu vou encarar, eu vou seguir o caminho do meu coração. E, inclusive, eu tava fazendo o curso de uma amiga minha, Renata Rocha, querida, que me inspirou pra essa música também. Essa... Tudo isso que eu aprendi. Que, basicamente, foi que não é à toa que cada um de nós viemos pro planeta com paixões e talentos específicos, né? Então, eu acredito com total, assim, convicção de que é justamente pra gente usar esses talentos e essas paixões, né? Ou seja, o que é pra você fazer da vida? O que você é bom e o que você gosta. Legal, cara. Fica muito mais fácil. Deixa eu dar um recado aqui, senão eu vou tomar uma bronca. Amanhã eu vou estar com a... Márcia Pugliese, querida, vou estar com a Serena Salgado, astróloga da rádio. Agradecendo a Márcia, que foi na minha estreia no programa pela Web TV. Você tá convidado pra fazer o programa também, Felipe? Eu estreiei... Acabou aquela tensão da estreia, porque não é fácil estrear um programa ao vivo. Foi um sucesso o programa. Foi assistido por quase 10 mil pessoas. Toda quinta-feira, agora, eu estou na Web TV. Entra no meu site ou entra na minha página do Facebook, Paulo Sérgio Oliveira, com H, e você fica sabendo de mais coisas lá. Ou na minha lista de transmissão do WhatsApp. WhatsApp 11 99119 7915. 11 99119 7915. Me adiciona e me chama. Não adianta falar que me adicionou, né? Lá que você vai ficar sabendo. Você tá convidado pra fazer esse programa também? Pô, gratidão. A Márcia esteve lá, deu um show, cara. Ela é uma mestra de numerologia. Esteve lá conosco. Amanhã, olha só esse evento de amanhã. Eu vou estar no Espaço Shimane, no Metrô Praça da Árvore. Eu, Márcia Pugliese, um monte de feras, mais a Serena Salgado. O telefone ainda dá pra fazer inscrições, é 558-314-69. Quem não fez a inscrição, vai, vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Ativando a prosperidade, nossa, com a força do Arcanjo Miguel, nessa época de primavera chegando aí. Gente, eu espero vocês amanhã pra comprar o meu CD, pra autogravar o meu CD pra você. É, é disso que vive um músico, Felipe. Exatamente. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a... Se a gente não vendeu o nosso peixe, eu, nossa, encostam pessoas assim, falam que música linda, eu falei, compra. Você vai numa vitrine e você não acha a calça bonita? Então compra, compra o CD, porque tem muita arte aqui dentro, tem muito amor, tá? O dinheiro foi feito pra gente comprar prazer, conexão. Então, quem quiser amanhã pegar o meu CD, tá dado um recado, Marcinha, um beijo pra toda a galera, um beijo pra Samira também. Cara, eu gostei de uma coisa que você falou nessa música, dentre várias coisas, tá dentro de você, né? É. É bem a vertente desse programa, a mensagem é essa. Tudo que você, aí ouvinte, procurou em livros, em lugares, em pessoas, em cursos, ótimo, foi legal, ativou bastante o teu racional, ligou antenas, mas o caminho só começou aí. Você vai encontrar conexões fabulosas pra trazer tudo pra dentro de você. Brota muita sabedoria dentro de você quando você começa a ativar o que a gente chama na Índia de Antaryami, isso é, o seu divino interior. Tá? Eu convido as pessoas a vir conhecer esses trabalhos. Ó, pra arriscar aqui minha última pendência, estou fazendo constelações xamânicas terça-feira no Espaço Rasa, na Heitor Penteado, sexta-feira estou em Perdizes, entra pela lista do WhatsApp 11-991-19-7915 porque eu não vou ficar dando o telefone de tantos espaços. Felipe, dá pra fazer mais uma? Dá, claro. Traz uma. Quanto tempo aí a gente tem, Pedrão? Tem quatro minutos, eu te dou dois e fico com dois. Manda bala. Dois minutos. Tá bom? Ó, enquanto você... Vamos fazer uma outra aqui, vai no violão mesmo que é mais fácil. Ótimo. Vânia Oliveira, beijo também, querida. Ana Lúcia, Bruno Oliveira, pode fazer, cara, estou só ganhando tempo aqui. Ania Carol, Bruno Oliveira, quem é mais? Nossa, é uma galera. Giane, lá do Manás, um beijo, querida. Aê, Giane. Essa música eu dedico a Ecartola a Dipak Chopra a minha terapeuta Viviane e a Alcidade Negra cuja música pensamento ficou no meu subconsciente e aflorou como uma nova música trazendo parte da já existente. O pensamento é poderoso te leva daqui ao infinito O pensamento vem da tua mente não se esqueça que ele é uma ferramenta sua mente uma ferramenta não se esqueça ela não é um indivíduo O pensamento é poderoso use ele em seu benefício O pensamento organiza mas muito pensamento agoniza ao pensamento atrai mas muito pensamento distrai o pensamento é bom quando é focado mas muito pensamento te deixa sufocado o pensamento o pensamento é necessário o pensamento é necessário o pensamento é temerário eu 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 vivo o momento presente eu sinto o que o seu corpo sente Os pensamentos intensos Aos poucos dão lugar ao silêncio Uau! Gente, o pior é o seguinte, né? Eu conheci o Felipe hoje E é engraçado que tem muito a ver com a minha obra, né? Eu falo, gente, desliga o cabeção, liga o coração Pensamento demais, a mente mente Desliguem tudo isso Felipe, muita gratidão por você estar aqui Muita gratidão, gratidão Pedrão também Manas, www.mannaz O grande festival da música, estaremos lá Eu agradeço a Deus, eu agradeço aos meus ancestrais Eu agradeço a você, ouvinte Bora no tambor Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço A vocês, ouvinte Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço A Mãe Terra Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço Ao grande pai criador, aos meus ancestrais A serviço de algo maior, em frequência maior Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira Assim Falei, Raulsa Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço